Existe uma forma correta, já vou começar perguntando aqui, de poder fazer a ligação desse botijão, de ter um local exato, correto, para colocá-lo ali na cozinha? Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia Patrícia, bom dia Manuela. Então, o Corpo de Bombeiros aí, esse tema GLP está bastante em alta, principalmente em relação a alta de combustível, preço do botijão. Então a gente lá no Departamento de Inspeções tem recebido algumas situações inusitadas, como essa que você mencionou aí, de as pessoas estarem ligando mais de um botijão no mesmo ponto lá de alimentação. Então o que acontece? Aqui a gente tem um exemplo aqui, um botijão, a recomendação do Corpo de Bombeiros é que esse botijão seja instalado na área externa e ventilada da edificação. A gente sabe que nas residências unifamiliares, às vezes não é possível, então o botijão vai ficar lá dentro da própria cozinha, não é o prescrito ideal pelo Corpo de Bombeiros. Em edificações que necessitam do certificado do bombeiro, a gente cobra que o botijão fique em área externa. E aí os detalhes aqui, esse botijão, ele não pode ficar colado no fogão aí, no equipamento de cocção. A mangueira também tem uma mangueira, né, recomendável, né, recomendável não, é a que a gente permite, aceita, que é uma mangueira que pode ser de PVC flexível, ou então a mangueira metálica flexível. A metálica é ainda melhor que essa que a gente vê aqui? Isso, então, a metálica, ela além de ter uma camada interna de borracha, né, ela também tem a parte externa metálica que dá uma proteção contra choques mecânicos, né, então ela é uma mangueira que não vai se romper de forma fácil. Aqui a gente vê que a mangueira tá na lateral, né, tem gente que costuma atravessar essa mangueira pelo lado de trás, coloca o botijão do outro lado ali, isso é errado? Isso, sim, é errado. A mangueira não pode passar atrás do equipamento de cocção, no caso aqui o fogão, porque se for usar o forno ali, o equipamento vai esquentar, essa mangueira pode vir a derreter e, consequentemente, vai ter um incêndio lá dentro da residência. Tem prazo de validade? Tanto a mangueira quanto a válvula, tudo isso tem prazo de validade? Sim, sim, vou até mostrar aqui com mais detalhes pra vocês. Essa mangueira aqui, ela vem com essa faixa amarela, onde tem a NBR, que é a NBR no qual ela foi fabricada, certificação do Inmetro e além da data de validade, como a válvula também, aqui no fundo da válvula tem a data de validade. Normalmente, essa data é de cinco anos. Agora, apartamentos, condomínios, o senhor, inclusive, mostrou umas fotos pra gente, enviou umas fotos ali daquela gambiarra. Por que o pessoal tem feito aquilo e qual o perigo? Então, o que que acontece? Aquela ligação ali, ela não é permitida, né? A norma do Corpo de Bombeiros, né, que é baseada nas normas técnicas, né, brasileiras, as NBRs, ela permite a ligação de apenas um botijão no ponto de alimentação. A edificação pode ter mais? Até pode ter, que são no máximo mais cinco ali de reserva. Só que eles têm que ficarem separados do botijão que está em uso. Então, as pessoas têm usado esse equipamento, que muitas vezes não é um equipamento certificado pelo Inmetro, e ali seria uma forma de comodidade, que às vezes é uma comodidade que vai resultar, talvez, num acidente futuro. Dentro de apartamento, pode ter? O botijão? Então, como eu te falei, dependendo do tipo de edificação, se ela necessitar do certificado do Corpo de Bombeiros, ele não pode ficar dentro do apartamento. Se for uma edificação menor, uma residência, um infamiliar, a gente recomenda que fique fora, só que a gente não fiscaliza esses locais. Pra gente encerrar rapidinho, o que não fazer se perceber que está vazando gás ali? Então, o que não fazer? A gente não pode ligar um interruptor, nem fazer nada ali, nem uma ação que vá produzir uma faísca ou uma chama, pois se tiver um vazamento, e se já estiver vazando há muito tempo, aquele, o GLP, ele é mais pesado que o ar, vai se acumular ali no chão, então pode ter o risco de uma explosão. O certo é levar pra uma área externa ali e fechar a bala. Isso. Se você detectar, sentir o cheiro, você pega o botijão, desconecta e leva para uma área externa e ventilada.